Sai da frente! Alô Rubim! Sai da frente porque tá chegando! A Tricolor de Novo Hamburgo! É agora, é agora, é agora, é agora! Vamos, saluta, meu povo! Tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo, tá lindo! Vamos, saluta, meu povo! Ouvindo o mar, a mensagem de Nertuno Em seu azul profundo Desperta e vem avisar É preciso navegar Com um novo rumo desvendar Mesmo que a noite se apresente E desoriente o meu olhar Na dança das ondas eu vou Melhor amanhã encontrar Será que as águas da vida Conduzem... Está entrando na avenida A escola de samba Protegido de princesa Isabel Escola que foi fundada em 15 de novembro de 1969 Nas cores Verde, vermelho e branco O símbolo é uma coroa O presidente Ivan Cesar Nascimento Carnavalesco Daniel Tinoco Neto O diretor de carnaval Luiz Fernando Lima Diretor de harmonia João Luiz Intérprete Anderson Luiz E o enredo E o amanhã como será? A escola vem esse ano com 15 alas Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos a luta, vamos a luta, vamos a luta De felicidade o rio tricolor invadir a cidade Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou São protegidos Vim a letra Vambora, 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 vambora Um legado de amor na vida Dando banho De felicidade o rio tricolor invadir a cidade Eu ouvi do mar, vem Ouvi do mar A mensagem de Netuno Em seu azul profundo Desperto e bem amizade É preciso, é preciso É preciso navegar O novo rumo O novo rumo despertar Mesmo que a noite seja presente E desoriente o meu olhar Na dança das ondas eu vou Melhor amanhã encontrar Será? Será que as águas da vida Conduzem Conduzem o navegante A luz de um novo lugar Reflete, reflete, reflete Reflete o azul do céu Leva tantas lendas pra contar Minha princesa Aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Reflete o azul do céu Vamos lá Reflete o azul do céu Leva tantas lendas pra contar Minha princesa Aplaude esta beleza Que a natureza clama a preservar Deixa pra mim Essa energia Em profusão Banha-terras Em transformação Dá uma purificação Rega nosso chão De fertilidade E você quer participar Da cobertura da TVE? Mande seu recado pra gente Entra lá no nosso facebook.com Barra TVE Pública RS Vai lá no nosso site www.tve.com.br Ou Mande um recadinho Pela nossa hashtag Carnaval TVE Como fez O Cesar Machado De Novo Hamburgo Ele está dizendo Que o grupo Circo de Palco Está ligado Aqui na transmissão Chegou, chegou Está entrando aí Na avenida Protegidos De Princesa Isabel Escola de Novo Hamburgo Que tem como enredo E o amanhã Como será Eles estão falando Sérgio Da poluição De efeito estufa Desmatamentos De coisas que estão Preocupando A humanidade E eles trazem Esse tema ecológico Aqui pra avenida Não tem nem dúvida A gente vê isso Na defesa do enredo Onde a escola Está dizendo Que podemos sim E que a proposta Do enredo É mostrar Que existe solução Mas ela não aponta A solução Ela diz que tem solução Temos perguntas É E na realidade Ela diz que basta Descobrir alternativas Então Vamos tentar Descobrir Essas alternativas A escola Sabe Como se mencionou Antes Lutou com muita Dificuldade Muita dificuldade Mas essa é uma escola É De uma tradição Muito forte Dentro de Novo Hamburgo E que já esteve Sabe Disputando pau a pau Palma a palma Dentro do Carnaval De Porto Alegre Tomara que ela consiga Superar Suas adversidades E um Achei extremamente Interessante A solução Que estão dando Para a comissão De frente É em vez De contratar Um grupo De bailarinos Com recursos Que não teriam Estão trazendo A velha guarda Para a comissão De frente É agora É agora É agora Está explodindo Está explodindo Está explodindo Sou protegido Me alertar Com recados e amor Da vida Dando um banho De felicidade O rio de color Invade a cidade Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Me alertar Com recados e amor Da vida Dando um banho De felicidade O rio de color Invade a cidade Eu ouvi do mar Vamos lá Ouvindo o mar A mensagem de nerd É tudo Esse é o azul profundo Desperta e vem avisar É preciso É preciso navegar O novo rumo O novo rumo Desventar Mesmo que a noite Ser presente Me desoriente O meu olhar Na dança das ondas Eu vou Na dança das ondas Eu vou Melhor amanhã Encontrar Será Será que as águas Da vida Conduzem Conduzem O navegante A luz E o novo rumo Reflete o azul do céu Reflete o azul do céu Tá lindo, gente Tá ali, tá ali Leva tantas lendas Pra contar Vinha princesa Vinha princesa Aplode essa beleza Que a natureza Clama a apresentar Reflete o azul do céu Reflete o azul do céu Leva tantas lendas Pra contar Vinha princesa Vamos lá Aplode essa beleza Que a natureza Clama a apresentar Veja pra mim Essa energia Em profusão Banha terras Em transformação Calma, purificação Rega nosso chão De fertilidade A tristeza que teu filho plantou Não há de acabar com essa riqueza Canto a preservação Vou mergulhar na emoção E a alemina A esperança A esperança É agora 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 Quis e Sérgio Aproveitando aí Como gancho Que a gente Que a gente Que a gente está vendo aí É o trabalho É da equipe de intérpretes Os cantores A harmonia musical Os cavaquinhos A gente pode falar de uma Características Do samba Dos sambas em redo Em Porto Alegre A batida é diferente Como é que a gente pode pensar O nosso samba Nas escolas daqui De Porto Alegre E região metropolitana Enfim O samba gaúcho É Aqui Eu acredito que no Rio Grande do Sul Nós temos características De batida diferente De bateria E isso faz também Com que acabe Impactando na Na melodia do samba Acredito que o Sérgio Pode já me ajudar Nessa questão De samba E de harmonia musical Então aqui a gente tem Uma questão mais melódica Dos intérpretes Serem muito mais Cantores Do que propriamente Puxadores Como acontece E é muito característico No Rio de Janeiro Exemplo disso Digamos É o intérprete Da União da Ilha Do Governador E do Salgueiro Que são Bem puxadores E aqui a gente tem Uma questão mais melódica Como é o caso do Anderson Como é o caso do Márcio Medina Na Vila Isabel Então assim Nós temos essa característica Diferente De ter cantores Que puxem Para uma questão Mais cantor Do que puxador Eu acho que Possa ficar O diferencial Dentro disso Não sei se o Sérgio Concorda Na realidade Muitos dizem Que os nossos sambas São muito acelerados Em relação A outras capitais Não é? Estudos são características A gente tem Principalmente características Mestres de bateria Que são bem identificados Com baterias mais leves Baterias mais pesadas Hoje por exemplo Nós vimos a bateria Da Academia de Samba Praiana pesada Não é? A gente vai ver que aqui a gente tem um trabalho Extremamente apurado Apurado mesmo Sabe? Isso é um trabalho legal Entendeu? Que as harmonias fazem Mas é uma característica que a gente tem Uns dizem que o nosso samba é Em relação aos outros Bastante acelerado Nós temos algumas baterias Que são pesadas Outras como o caso do Estado maior da Ressinha Que trabalha com um grande Número de naipe De instrumento Que faz ela se dedicar Até muito com as baterias Do Rio de Janeiro Então vamos lá Vamos ouvir o samba De Protegidos De Princesa Isabel A gente vê um diferencial também Na entrada aí da Protegidos Que ela vem trazendo E pode ver que até então Foi a única escola que trouxe isso Ela traz a porta estandarte E o casal de Mestre Sala e Porta Bandeira Juntos O que pode ser bastante interessante Porque traz os dois pavilhões Um do lado do outro Como também Tem que ter muito cuidado Para que um não interfira Na dança e no espaço do outro Que são A representação Dos dois pavilhões Juntos Sem a distância De uma ala Ou de um carro alegórico Entre eles Mas ao mesmo tempo Que a gente vê na imagem Lá no fundo Luiz Fernando Lima Que é cascudo Sabe Dirigente há muito tempo Inclusive Vem trabalhando Junto ao presidente Sodré Na união Da vila do EAPI E ele que vem Nos últimos anos Desenvolvendo os enredos Da Protegidos É conhecedor de avenida E pela postura Que ele já vem fazendo ali Não deve deixar ocorrer Essa questão toda Que realmente Se não tiver O devido cuidado Pode acarretar Com problemas Principalmente Para o casal De mestre Sala e Porta Bandeira Porque é quesito